Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Outro dia, um peregrino classificou, um tanto quanto de forma brincalhona, o meu sorriso no início dos versos, dos vídeos, como um sorriso forçado. Depois, não sei se ele escreveu outro comentário ou corrigiu aquele como esforçado. Bem, eu sou professor, dou aulas há 30 anos. Terminei, não dou mais aulas porque eu me demiti em junho agora para me dedicar a este canal e a tradução da Bíblia, o que eu estou fazendo religiosamente com o trabalho do cão. O problema do professor é que ele entra em sala de aula todos os dias, que esteja feliz ou não, queira dar aulas ou não. Se você é um instrumentador de balcão, você está com raiva, você desconta no parafuso, na porca. Mas se você é professor, você tem pessoas diante de você que não têm absolutamente nada a ver com o seu humor. Vocês observam, em lives e mesmo em vídeos, tem dias que eu estou borocochô e estou aqui cumprindo um papel. Tem dias que eu estou alegre e estou aqui cumprindo um papel. Não é um sorriso forçado. É a tentativa de não transferir para vocês a minha situação vivencial. Então, olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Se eu não for capaz de fazer isso, eu fecho o meu canal. Mas eu não tenho planos. Só o fecharei por motivos de força maior. Um deles é ter que voltar a trabalhar, porque não dá para viver de canal e de tradução da Bíblia. Tirando isso, talvez a morte, a doença, algum infortúnio. Mas, por mim, continuo aqui todos os dias. Hoje, três vezes ao dia, dizendo Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! E a gente paraquedina também! Olá, gente paraquedina! Olá, gente tudina! Sejam todos muito bem-vindos à Tenda do Necromante. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 24, versos 34, 35, 36. O ciclo de Abraão tem que fazer eu desvirtuar o nome da série. Deveria ser a Bíblia toda, de três versos em três versos. Pelo menos, ler a Bíblia assim não vai demorar 100 anos, vai demorar 30. Aí está Gênesis 24, versos 34, 35 e 36. E ele diz, servo de Avraham, eu sou. E Arva abençoou o Senhor de mim muito. E ele engrandeceu. E ele deu para ele ovelha e boi, prata e ouro, e servos e servas, e cabelos e jumentos. E pariu Sará, mulher do Senhor de mim, um filho para o Senhor de mim, depois das velhices dela. E ele deu para ele tudo o que é para ele. Muito bem. Você sabe, e eu mencionei agora há pouco, que o canal está patrocinando. Eu patrocino eu mesmo e eu mesmo traduzo, patrocinado por mim mesmo, a Bíblia. Nossa Bíblia Livre. Essa playlist, a Bíblia toda, verso a verso, existe já há mais de um ano. Começou no ano passado, quando o canal foi aberto. Mas a nossa Bíblia Livre começou agora, tem três meses, em julho de 2023. Eu libero dois capítulos por dia. Eu anunciei que quando a nossa Bíblia Livre alcançasse a playlist, a Bíblia toda, verso a verso, eu ia emparelhar. Eu não vou emparelhar o escopo. Eu não vou passar a comentar o capítulo inteiro nessa playlist. Continuará sendo o que sempre foi. A nossa Bíblia Livre vai seguir e a Bíblia toda, verso a verso, continuará na sua batida. Mas eu vou me servir da minha própria tradução, quando estiver, então, aqui fazendo a apresentação. Projeto o texto hebraico e explicito o texto hebraico a partir da tradução que eu mesmo fiz, detidamente, detalhadamente, para a publicação. Então, a partir de determinado momento, você há de perceber que a leitura que faço do texto hebraico aqui na playlist, a Bíblia toda, verso a verso, coincide com a tradução de nossa Bíblia Livre. Na verdade, eu aproveito para corrigir. No vídeo de ontem, por exemplo, lendo, eu percebi que tinha dois trechinhos que poderiam ser corrigidos. Depois da leitura, eu corrigi. Você é capaz de descobrir, lendo os versos do vídeo de ontem e assistindo ao vídeo? Agora, eu li o texto que está lá, traduzido, da forma como está lá, traduzido. E não vi nada que me indique alguma necessidade de corrigir. Passo, então, para o comentário. E ele diz, servo de Abraão, eu sou. Está literal desse jeito porque está na ordem do hebraico, né? Um falante de língua portuguesa começaria com eu. Eu sou servo de Abraão, né? Mas o texto hebraico tem ordens sintáticas diferentes da nossa. O servo se apresenta, vai repetir tudo o que já tinha dito para a mulher. É assim que o texto bíblico funciona no ciclo de Jacó, de Isaac. Não tem jeito, não. É assim que funciona. Esses textos já me parecem preparação, como eu disse. Mesmo sendo o finalzinho da história de Abraão. Mas é já uma invenção das histórias de Isaac. E me parece que são do mesmo período da redação do ciclo de Jacó. E Arvê abençoou o Senhor de mim muito. Ou seja, é um texto já do período já vista, o que significa que esse texto, em nenhuma medida, é do período suposto em que teria supostamente vivido, supostamente, Abraão. Essa cena é inventada, ela nunca aconteceu, vou repetir, essa cena é inventada, ela nunca aconteceu. E o narrador projeta, inclusive no servo de Abraão, a divindade que já foi projetada em Abraão. Porque na tradição, não me refiro a Abraão, que é um personagem ficcional. Mas na tradição abrahâmica, dos abramitas, cananeus abramitas, era El Shaddai, que o suposto pai dos abramitas adorava. Aí já é Yavé, como queiram, Yahu, cada um chama do jeito que quiser, estou me lixando. Significa que essa narrativa é muito, 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 muito posterior ao suposto período da vida de Abraão. Então, o texto diz que Yavé abençoou muito o Senhor dele, Abraão, e ele engrandeceu. Aqui eu pretendo corrigir o texto, porque vou transformar isso numa oração independente, sem vírgula. E ele deu para ele, ele deu para ele. A mesma coisa de sempre, o personagem não aparece. Quem é que deu para quem? No texto de Melquisedeque, e ele deu para ele dízimo de tudo, tem uns doidos aí. Tem que ser doido, doido varrido, que acham que é Melquisedeque que deu dízimo para Abraão. Vou te contar, né? É como se você encontrasse uma roda e um carro sem roda, e você achar que o carro entra dentro da roda. É a mesma coisa. Aqui é a mesma situação. Quem é que deu ovelha, boi, prata, ouro, servo, serva, camelo e jumento? Foi Abraão que deu para Yavé? Não, nesse caso, sim, é Yavé que supostamente é uma declaração de fé do servo, na verdade do narrador, porque o servo não existe. Tudo aí é o narrador dizendo, deu para Abraão. Yavé deu para Abraão. E pariu Sara, mulher do senhor de mim, mulher do meu senhor, não tem pronome pessoal, pronome possessivo no hebraico, é uma construção de outra forma. Mas a gente tem resquício disso na nossa língua, né? O senhor dele, a gente não fala o senhor de eu ou o senhor de mim, a gente fala o meu senhor, mas o senhor dele a gente fala. Isso aí é o senhor dele. Manteve para o ele, nós mantivemos, para as outras pessoas, nós mudamos tudo. Então, ele deu para ele tudo que é para ele. Não, na verdade, e pariu Sara, mulher do senhor de mim, um filho para o senhor de mim, depois das velhices dela. Caramba, que modo engraçado, né? Depois das velhices vem o quê? Depois dela ter morrido? Mas é um idiomatismo, né? Depois das velhices dela, na verdade, significa depois que ela ficou velha, né? E qual é a surpresa? Porque depois da mulher envelhecer, supostamente não tem filho. E, nesse caso, não vá pensar em nada natural, por favor. Não naturalize a cena. Não é que Sara ficou velha e, como muitas mulheres já de idade avançada, têm filhos. Bobagem. Isso é ficção. Não, isso nunca aconteceu. Preserve o seu estado mental. Não faça os seus neurônios se matarem. Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar os neurônios, a gente andaria pela rua e veria, saltando das orelhas das pessoas, milhares de neurônios. Porque as pessoas são tão ignorantes, estão tão idiotizadas na política e na religião, que é um esgudo de neurônio. É que a gente não consegue enxergar. Você só vê o efeito. A pessoa chega aqui no canal e só fala imundície. Por quê? Porque só tem lixo na cabeça da pessoa. Então, não vá você deteriorar o seu estado cognitivo que, dada a educação brasileira, a cultura brasileira de modo geral, a religião brasileira de modo geral, já não é lá grande coisa, naturalizando. Não, professor, eu conheço uma mulher que teve filho. Lasque-se você que conhece a mulher que teve filho quando já era velha. Lasque-se. O que isso tem a ver com a Bíblia? Isso aí é ficção. A única função de ser a velharia estéreo a dar parto nessas histórias é o narrador dizer que é um fenômeno da graça de Yavé. A origem daquele povo se deve a um milagre de Yavé. E aquele povo só sai daquele ventre estéreo. Não é um povo que saiu de qualquer ato sexual qualquer. É um milagre de Yavé. O povo é criado por Yavé, pelo poder de Yavé, pela magia, pela macumba de Yavé. Então, não me venha com a bobagem de naturalizar as narrativas, mas porque me dá urticária. Deixa isso para esses canais de bobagem. Aqui não. Aqui o papo é sério. E ele deu para ele tudo o que é para ele. Idiomatismo. Aí quem deu para quem? Obviamente, né? Abraão deu para o filho que nasceu nas velhices de Sara. Tudo o que é para ele é um idiomatismo. O judeu não diz, isso é meu. O judeu diz, isso é para mim. O judeu na Bíblia. Isso é para mim. Isso é para ele. O que ele está escrevendo? Isso é para ele. Mas o que ele está dizendo? O que é dele? Esta casa é para mim. Esta casa é minha. Quando ele usa essa construção aí com a preposição lamed. Mas ele pode usar também o construto. Então, esta casa é de mim. Então, você pode dizer, esta casa é para mim. Usando a preposição e o sufixo pronominal. Ou usar o construto. Beti. A casa de mim. É o que está dito aí, né? Abraão deu para o filho tudo o que era dele, Abraão. Então, agora tudo é do filho dele. Abraão vai arregalar uns olhos do tamanho da lua. Porque lembremos que ele correu para ir receber o servo depois que ele viu a narineira e os braceletes. E a menina recebeu. Muito bem. Vamos ficar por aqui. Você não viu. Mas eu acabei de falar da narineira e dos braceletes. Encerrei a fala. Aí tem um corte para eu editar. Eu falo um, dois, três, que de vez em quando vaza. E eu continuo o vídeo. E imediatamente eu gelei. Eu falei, ai, eu estou traduzindo a nossa Bíblia livre e já estou no ciclo de Jacó. Mas aqui não é o ciclo de Jacó. Aqui é o de Abraão. E eu fico perdido se eu estou em Gênesis 24 ou em 34. Porque ontem, ontem não, domingo, foi liberado o texto de Gênesis 34 e 35. Então a minha cabeça fica concentrada tanto em Jacó quanto em Abraão e Isaac. É uma confusão. Aí quando eu falei narineira, eu falei, ai, perdi o vídeo porque narineira é com Jacó. Não, narineira é com Rebeca. Uma confusão danada e você falar assim de improviso, só olhando o texto hebraico, sem roteiro, sem script. Os atos falhos acontecem, mas não é um ato falho até que está certo. A narineira é entregue para Rebeca. A narineira e os braceletes. Se você gostou do vídeo, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.